E aí, tudo bem? Alexandre Nogueira mais uma vez com você. Hoje pra falar sobre a irmã. Já falei do irmão, agora vamos falar da irmã. É isso mesmo, continuando a nossa série de marketplaces aí, eu vou falar um pouquinho da Zatine. Irmão ou irmão da Netshoes, chame como quiser, mais empresa do mesmo grupo. O lado que começou tendo só beleza, saúde e cosmético ali, tá? E hoje tem também produtos de esporte, roupas sendo vendidas lá dentro. Eu acredito que é um portal mais feminista ali, embora tenha um pouquinho de tudo, tá certo? Então, na Zatine, ela é mais nichada, começou sendo muito cosmético e hoje você já vê outros tipos de produto. Então, se você quer saber se o seu produto serve na Zatine, então vai lá e dá uma olhadinha. Além, o meu produto serve pra Netshoes e pra Zatine, quero tentar me cadastrar nos dois. Pode tentar se cadastrar, até porque os cadastros são feitos em páginas diferentes, tá certo? Não sei se você vai conseguir atuar com o mesmo CNPJ nos dois, porque eu não tenho produtos pra Netshoes, então eu não atuo na Netshoes. Eu atuo apenas na Zatine, tá certo? Como que funciona o comissionamento pra gente vender dentro da Zatine? Até 20%. Isso oscila, isso muda, isso é diferente, tá? Pra cada categoria principal que você tem lá dentro. Outro fator legal e importante, tá? Eles lançaram o meio de envio, então você pode ter um meio de envio deles onde você não paga comissionamento sobre aquele envio, sobre o frete cobrado. Então isso é muito bom e trouxe uma competitividade maior com relação aos outros marketplaces quando a gente fala de frete. Mas você também pode usar como envio, tá? Uma forma de envio própria se você assim desejar, tá? E você vai pagar o comissionamento sobre o total da venda, beleza? Aceita apenas pessoa jurídica, não aceita pessoa física, tá certo? Repasse em dois dias, duas vezes dentro do mês. Então são ciclos e você recebe segunda e quarta semana do seu mês, beleza? Então isso é muito bom. Então, a Zatine tem o mesmo problema que a Netshoes quando a gente fala de buy box, tá certo? Então onde a Zatine vende? Você não aparece de maneira alguma quando eles têm o produto. E se tiver dez vendedores vendendo o mesmo produto, um vendedor é selecionado para representar aquele produto. Deixando de ser inteligente, porque ele não leva em consideração prazo de entrega, ele não leva em consideração alguns outros fatores para aquele comprador específico. Então ele pode até levar isso em consideração pra dizer qual vendedor que vai representar o produto. Mas ele não leva em consideração quando o comprador entra e coloca outro local, quando ele é de outro local efetivamente, pra mostrar às vezes um frete mais interessante, algo diferente assim. Acredito que isso vai evoluir. Acredito que eles têm que evoluir essa buy box. Mas também é um canal de oportunidade na Zatine pra você vender. Principalmente se você já tem integração, tá tudo redondo, tudo pronto. Você quase não vai gastar energia pra estar lá. Manda bala. Um grande abraço. Espero que você tenha gostado. Zatine, mais um Marketplace na nossa semana de Marketplace. Semanas de Marketplace. Se você gostou, dá o seu like aqui e se inscreve no canal pra você saber qual o próximo Marketplace que a gente vai falar. Valeu, um grande abraço. Uou, 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 não vai embora ainda, tá? Antes de você ir embora, eu gostaria de chamar a tua atenção pra algumas coisas aqui que aparecem na tela. Primeiro eu te indico mais conteúdo sobre Marketplace pra você poder visualizar. E também eu quero te convidar pra conhecer o meu treinamento gratuito. Ele fica mais ou menos aqui, um botãozinho pra você poder acessar. É um treinamento sobre Marketplaces e e-commerce. A parte de e-commerce é feita pelo Márcio da Deloja Virtual. Ele cedeu gentilmente pra minha audiência, pra você, esse módulo dentro do treinamento gratuito. Não paga nada pra se inscrever. Clica aqui em cima ou o link tá lá embaixo. Vem comigo, vamos evoluir juntos e fazer um 2019 diferente. Valeu, um grande abraço.